Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo nesse canal e hoje vai ser no formato de vlog. Estamos aqui na praia de Ponta Negra, acabei de sair do hotel, agora são sete e meia da manhã. Esse hotel aqui, como vários outros, ele tem uma viela que chama Viela da Praia. Então a maioria dos hotéis aqui tem um portãozinho que sai aqui pra baixo e tem que descer essa viela aqui pra chegar até a praia. Então vamos lá comigo, mostrar pra vocês a praia aqui de Ponta Negra. Vamos fazer uma caminhadinha matinal até o Morro do Careca, aqui pertinho. Vamos lá comigo? Vamos começar aqui a rua, o pessoal jogando futebol aí. Pessoal já ajeitando aqui os guarda-sol. Tá bem tranquilo hoje. Quarta-feira, mas por ser final de ano eu não achei que já ia ter mais gente na rua, aqui na Orla da Praia, né? Mas aqui também uma coisa que a gente percebeu é que os comércio abrem tudo tarde. Os comércio aqui abrem depois das oito, padaria oito, nove horas. Os comércio aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.